Talvez você que me segue nas redes sociais vê vários conteúdos meus de inteligência emocional voltado para atletas, conteúdos de basquete, condicionamento físico, fundamentos do basquete, sempre no final com a hashtag DecideAí você deve se perguntar o que é o DecideAí. DecideAí é uma comunidade digital de basquete onde você pode entrar de forma gratuita, é 100% gratuito e tem grupos da sua cidade, do seu estádio, onde você pode descobrir onde tem peneiras e peladas, fóruns, onde são discutidos vários assuntos, qual é a melhor jogada para tal recurso, qual foi o melhor momento da NBA, do NBB, quem é o melhor jogador, quem não é o que vai acontecer nos playoffs, você pode adicionar amigos e trocar ideia com eles, postar também os seus vídeos e suas fotos no feed para talvez motivar outros atletas, outros amantes do basquete e dessa forma a gente se mantém 24 horas ali respirando e absorvendo o que a gente mais ama que é o esporte e que é o basquete. E tem também uma grande possibilidade de você conquistar a bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos. É isso, entra lá, DecideAí. E aí